A gente vive no meio ambiente, então eu acho que a gente precisa cuidar dele, porque senão quando a gente for andar vai ter um monte de lixo no chão, assim. Então eu acho bem importante isso. Hoje eu aprendi que a gente pode usar um material que ia para o lixo, que é a caixa de leite, que a gente pode fazer carteira, a gente pode fazer uma sacola, que é aquelas sacolas que não prejudicam o ambiente, e isso é muito bom. Você faz a mesma coisa que você fez aqui, só que aqui você fez de fora para dentro, agora você passa para cá de novo. A ideia de juntar um trabalho de arte com sustentabilidade partiu do que a gente vê na sala de aula, que é o aluno sabe o que é sustentabilidade, ele não tem definido muito bem o termo, mas ele sabe o que é reciclar, ele sabe o que ele precisa fazer para o meio ambiente, mas ele não sabe como. Então a ideia foi juntar a arte, trazendo materiais recicláveis, para a gente poder desenvolver o conceito mesmo do que é uma sustentabilidade. Para o meio ambiente eu acho que é uma ajuda, porque tudo isso a gente tira do meio ambiente, a gente está reaproveitando. É o nosso planeta, então a gente tem que cuidar dele, porque senão quando a gente ficar adulto a gente não vai poder morar nele. A gente tem que cuidar dele, porque a gente tem que cuidar dele.